Clara com a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela com a luz da lua, estrelada origem nesses mares do sul Clareira azul no céu, a paisagem será magia, miragem, milagre, será mistério Clara com a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela com a luz da lua, estrelada origem nesses mares do sul Clareira azul no céu, a paisagem será magia, miragem, milagre, será mistério Prateando horizontes, brilhão rios, fontes, uma cascata de luz No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor E as ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo Luz o divinal querer, seria uma sereia, ou seria só Delírio tropical, fantasia, ou será Sonho de criança, sobre o sol da manhã